Eu Tentei Eu Tentei Mas Não Deu Pra Ficar Sem Você Enjoei De Esperar Me Cansei De Querer Encontrar Um Amor Pra Sumir Teu Lugar É Muito Pouco Vem Alegrar O Meu Mundo Que Anda Vazio Vazio Me Deixa Louca É Só Beijar Tua Boca Que Eu Me Arrepio 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 E O Pior É Que Você Não Sabe Que Eu Sempre Te Amei Pra Falar A Verdade Eu Também Nem Sei Quantas Vezes Sonhei Juntar Teu Corpo Meu Corpo Num Corpo Só Vem Se Tiver Acompanhado Esquece Vem Se Tiver Aora Marcada Esquece Vem 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 Se Tiver Acompanhado Esquece Vem Se Tiver Aora Marcada Esquece Vem 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 alegrar o meu mundo que anda vazio, vazio. Me deixa louca, é só beijar tua boca que eu me arrepio, arrepio, arrepio. E o pior é que você não sabe que eu sempre te amei, pra falar a verdade eu também nem sei. Quantas vezes sonhei juntar teu corpo, meu corpo, no corpo. Só vem, se tiver acompanhado, esquece. Vem, se tiver hora marcada, esquece. Vem, vem, venha ver a madrugada e o sol que vem. Que uma noite não é nada, meu bem. Vem, se tiver acompanhado, esquece. Vem, se tiver hora marcada, esquece. Vem, vamos ver a madrugada e o sol que vem. Que uma noite não é nada, meu bem.